Bom dia, bom dia, meu povo! Hoje é sábado, iniciando aqui mais um vlog pra vocês, né, que eu não ia gravar não, minha gente, mas eu decidi gravar agora, né, acabei de lavar o cabelo, ó, cheirosinho, né, agora é só esperar secar, e hoje é dia de festa, né, hoje eu vou pra frente, com o povo de pafarra, brincadeira, mas eu vou, vai ter uma festa aí em Paudalho, e eu vou com o Aleph, tenho três atendimentos aí da hoje, eu quero mostrar tudo pra vocês, essa pessoa aí é colocando, que vocês estão escutando aí no fundo do vídeo, é Brian, que já tá dormindo, é 11 e pouco aí, ele ainda tá ali dormindo, vou mostrar pra vocês, olha pra mim que gostosura, minha gente, e a cama tava forrada, tá, ele que desforra mesmo dormindo, porque eu não coloquei ele só de elástico, né, eu coloquei aquele de sol ali normal, aí ele desforra, disse, olha que gostoso, eu que cortei o cabelo dele ontem, minha gente, depois eu mostro pra vocês como ficou, fiz um caminhãozinho de rato de lado, mas tudo bem, e é isso. Vamos embora pro vídeo, eu espero que vocês gostem, tá, ontem eu tentei fazer minha sobrancelha, minha gente, mas a reina não tava prestando mar, não, aí pigmentou bem pouquinho, ainda dá pra ver. Vou organizar aqui o quarto agora, minha gente, porque é o que tá faltando, né, vamos organizar o quarto, barrer a casa, lavar o banheiro, tudo isso antes das 3 horas, o tempo é de mim, tem até o momento de conhecer. Vou lavar aqui, meus pincéis, né, são os únicos que precisam ser lavados, os restos estão limpos, né, quando mal usei esses dias, e hoje eu vou lavar com shampoo, porque eu gosto de lavar com detergente, mas meu detergente tá acabando, então vou lavar com shampoo mesmo. Tchau, tchau. Já era pra mim tá atendendo, minha gente, mas a reina se atrasou um pouquinho, aí eu tô aqui, lanchando, né, enquanto ela não chega, daqui a pouco começa o atendimento. Tô comendo aqui um biscoitinho com um copo de refrigerante. Esse meu cabelo aqui é uma forma de cachiar, que eu tô testando, tá, se prestar, eu vou postar lá no meu Instagram, e aí vocês me seguem lá. Tô deixando aqui no arroba pra vocês irem lá me seguir, tá, porque tem coisas que eu posto lá, que eu não posto aqui, né. Então se prestar, meus amores, eu vou postar lá no meu Instagram, tá, então antes de manhã já me segue lá, tá, pra vocês verem se prestou ou não. Ó, meus amores, como vocês podem ver, não deu certo, ainda bem que eu tirei pra ver agora, imagina se eu tivesse tirado pra ver depois que eu já tivesse pronta. Tá, ó, não deu muito certo, meu cabelo ficou com esse aspecto aqui, ficou ondinhas de praia, né, minha gente? Se eu passasse um olhinho aqui, talvez melhorasse, né, esse lado, que é o que mais ficou assim, aí iria melhorar, mas não é esse efeito que eu queria. Depois eu vou fazer um vídeo melhor, né, mostrando o resultado de como ficou, hoje eu não tô com tempo, né, devem ter os atendimentos agora. Eu gostei do efeito que ficou, mas não pra onde eu vou, né, ó, ondinhas de praia. Eu vou ter que usar fontes de calor pra poder consertar esse cagado aqui, meu nome tava tão bonito. Meus amores, terminei aqui agora, tô morta. De cansada. Mas agora eu tenho que organizar aqui, ó, a bagunça aqui tá, pra eu poder me arrumar, né? Tô cansada, mas tô muito grata a Deus, né, por tudo, por tudo, por tudo. Cada cliente que ele manda pra mim, né, é tudo graças a ele. E é isso, então, simbora cuidar, porque daqui a pouco tá em festa. Meus amores, vou começar a fazer aqui a minha maquiagem, né, já tomei meu banho, vou bater ela agora. Minha pele tá horrível pra mim, não sei mais o que eu faço com essa pele. Minha pele tá horrível pra mim, né, já tomei meu banho. Minha pele tá horrível pra mim, não sei mais o que eu faço com essa pele. Minha pele tá horrível pra mim, não sei mais o que eu faço com essa pele. Amores, coloquei essa minha sainha, essa blusinha que tava ali, né, que eu nunca usei ela, a saia também eu nunca tinha usado, tava tudo ali guardado, e a percatinha, aquela ali, minha bolsinha, e é isso, ó, e ficou, é uma pena que eu vou ter que amarrar meu cabelo pra poder ir. A gente teve que fazer esse espitalzinho aqui, ó, pra poder ir, né, já que a gente vai de moto, tô suando que só amulesta, né, minha vida tá aqui, né, linda minha vida, meu amor, foi eu que fiz isso aí, e é isso, a gente vai se embora agora, milagre o quê? Ficou ainda um solto. Meu cabelo tá todo pesado, meu cabelo tá todo pesado, meu cabelo tá todo pesado, tive que usar fogo de calor, né, pra poder ajeitar meu cabelo, com aquela porcaria que vocês viram aí, aí ficou todo pesado, ó, e também de moto, não tem nem como chegar aqui com cabelo bonito. O que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso? O que é isso, ó, o que é isso, ó, o que é isso, ó, o que é isso? 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 O que é isso?